A população quase uma cã em Atosrua Resi e a aldeia Carantina, o 12 de outubro, também causa o uso de Udambot, que acontece e a 4ª cala. Inundação não acontece, também vale a pena quando o lixo haneçam a comamuc plástico, a Itajã, não se luta, e o dihalo bem entupido. A autoridade local, a comunidade, se preocupa com a inundação, o sub-governo atotou a atenção para o problema de inundação e a capital dele. Se ele não tinha um Estado, ele deve ser vaciada para depois ver o que é. Agora ele deve ter a taxa para a população e ver os jovens também. Veja a cash acontece, não é como from. Começa no início de tempo até que todos moram com a mãe. Se o Sr. Presidente Ramalhórares não tinha tempo, que está no final de tempo, ainda não tinha medo. A gente entra no final de encontros, O que é o que é o Sefi Aldia, Sefi Suku? Também tem a gente que não tem paletas. Então, a pergunta do presidente não é o que é? Se ele não está seca e o que está, se ele não está até o que ele matou. Mas a população não perguntam. Agora, o presidente ou o ex-presidente, o que ele matou ou a população matou? O vice-ministro de Obras Públicas, Nicolau Lino Freitas, o governo se esforço para a solução para a inundação da capital de lei. O governo se esforço para a inundação da capital de lei e o governo se esforço para a inundação da capital de lei. O governo se esforço para a inundação da capital de lei e o governo se esforço para a inundação da capital de lei. Abraão Amral, Ferris Suárez, ZMN